Olá, eu sou o Pedro Paulo Pacheco e esse é mais um Diário do Projeto. Todo projeto tem um início, e o início dele começa nessa mesa, aqui no meu escritório. O processo de criação do projeto, o processo de concepção do projeto, ele parte de diversas primícias, mas principalmente da personalidade, do estilo e da função que o cliente quer dar a ele. E é daqui dessa mesa que eu faço toda a concepção arquitetônica. Eu sou formado há um tempo, há mais de 10 anos. Lá atrás a gente não tinha tantos softwares para fazer projeto, então eu ainda projeto à mão. O início da concepção arquitetônica projetual começa sempre à mão. Depois a gente vai para todos os melhores softwares que a gente possui no mercado, que é o que o escritório tem aqui. Mas a concepção arquitetônica, a essência principal do projeto, ela começa à mão porque ela vai de um início, e muitas vezes aquele início não vai até o final. A gente retorna para a prancheta inicial, porque tudo aquilo que foi pensado, às vezes não é o que o cliente quer, ou às vezes não é a forma arquitetônica que a gente quer dar ao projeto. Então o vai e vem do projeto ocorre diversas vezes. Isso acontece a lápis. Depois, quando o projeto está maduro e a certeza desse projeto estar bom, fica concretizada, ele vai à caneta. Para quê? Para que a gente possa fazer outras concepções em cima dele, apagar e não tirar a concepção que ficou boa, a parte essencial que deu certo, que ficou madura e que vai se concretizar depois na execução do projeto. Toda essa concepção arquitetônica pode parecer um pouco complexa, ou pode parecer que a gente fica desenhando aqui no escritório o tempo todo, mas não é bem assim. Tudo é muito prático. A gente determina o que ele quer, o arquiteto consegue entender e consegue transformar aquilo em projeto, todas as ideias se concretizam e tudo vira um projeto. Tudo vira essa concepção arquitetônica. A partir dali, a gente tem o detalhamento do projeto, que é o que os meus arquitetos aqui do escritório fazem. Eles vão começar a pegar o projeto da concepção arquitetônica, do desenho à tinta, ou às vezes a lápis ainda, e passam para os softwares, passam para o computador. A partir dali, a gente tem um arquivo digital. O projeto vira todo um arquivo digital. Muitos clientes nunca tiveram acesso ou nunca viram o seu projeto concebido no papel. Algumas vezes a apresentação do projeto ocorre também no papel e também no arquivo digital impresso. Mas, às vezes, o papel o cliente quase nem teve acesso. Muitas vezes, quando o projeto é muito legal ou a arquitetura ficou muito arrojada, eu entrego esse projeto feito à mão para o cliente e outras vezes a gente arquiva aqui, junto com os nossos outros desenhos. Mas é aí que está a essência. É ali que mora realmente o projeto. É no papel. É no desenho à mão. É na humanidade que a gente coloca dentro daquele espaço para fazer toda aquela concepção arquitetônica. Dessa mesa aqui, ele sai da minha sala e vai para a sala dos arquitetos ali da frente. Essa sala é exclusivamente para detalhamento e pré-execução em softwares prontos para que a gente possa mostrar para o cliente e, a partir dali, mostrar para as diversas empresas ou pessoas que vão trabalhar na obra. Desde a parte de projetos interiores que vai para a marcenaria, que vai para a execução de elétrica, que vai para a execução de hidráulica, ou até o projeto simples de arquitetura que vai para aprovação na prefeitura. Tudo isso necessita de muita técnica e muitos softwares especializados nisso. Para quê? Para que a gente possa ter exatamente a técnica colocada dentro da arquitetura. As medidas são exatas em milímetros, muitas vezes. E, algumas vezes, tudo aquilo se concretiza fielmente. Outras vezes, a gente vai e apresenta para o cliente. Depois, a gente tem que fazer uma alteração. Para que depois, quando o cliente aprovar, seja executado fielmente como está lá. Porque essa parte técnica, essa parte essencial da arquitetura, que é o que faz dar forma. Que é o que faz essas paredes crescerem, o reboco, o gesso e a pintura acontecerem, toda a iluminação ser instalada junto com os pisos e o projeto se transformar em arquitetura. Porque, senão, ele fica só com o projeto. Costumo dizer que o que eu faço na minha mesa, o desenho, ele é somente uma concepção. Ele é somente algo a ser feito. E, depois, a gente vai transformar tudo isso em arquitetura. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem. E até o próximo vídeo.